Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega, pega Vamos, 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 vamos Solta o, solta o bum, vamos que ela mexe o bum Solta o bumbum que ela mexe o bumbum 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 A beleza na vibe do Kevin Lee, do Tabozão que faz mexer Seja no link, seja no PPG, pode começar a descer A beleza na vibe do Kevin Lee, do Tabozão que faz mexer Seja no link, seja no PPG, pode começar a descer A beleza jogando a festa, pra que faça a missa A beleza jogando a festa, pra que faça a missa Se a Lisânia eu dou aquela sal Vocês estão curtindo? A pedido, a pedido, a pedido, a pedido Morena na terça, porta bem a uiva quinta Eu pego a japonesa, se está uma nega A cultura na segunda, morena na terça Porta bem a uiva quinta, eu pego a japonesa Se está uma nega, eu gosto demais A beleza jogando a festa A beleza jogando a festa Tchau, tchau.